Museu para uma sociedade sustentável. É em volta deste tema que a Semana dos Museus vai comemorar até o dia 24 deste mês com uma programação mais que especial aqui em Tubarão. Quem conta mais pra gente é a Lilian Guedes, coordenadora cultural aqui da nossa cidade. Lilian, como que está sendo todos os preparativos e já as atividades envolvidas em relação à Semana dos Museus aqui no nosso município? Então, a 13ª Semana Nacional dos Museus já teve início nesta semana. Nós tivemos a abertura da exposição de artesanato sustentável através do Chicos Artesanato. É um trabalho todo de resgate, de reaproveitamento do que poderia ir para o lixo, então foi aproveitado como forma de arte. Também o Rap Auro Cultural, nesta próxima semana com música, e já teve também um outro com música, estaremos exibindo um filme também nesta semana, um filme também com a intenção de trabalhar o resgate da sustentabilidade, a amostra de como se produz um filme, uma discussão toda em cima dessa questão. E vamos ter também Arte no Ponto, amanhã, por volta das 17 horas, aqui no centro, na Praça 7, com poesias, falando também da sustentabilidade. E quais são os resultados dessas ações que toda a coordenadoria cultural aqui enxerga no nosso município, evolução da cultura, enfim? Olha, é de grande importância o que a gente está fazendo. A gente está plantando com a intenção de futuramente ter um retorno, de ter uma sociedade culturalmente preparada e com isso fazer com que as pessoas se sintam melhor, que elas possam adquirir mais cultura, que elas possam se expressar de maneira mais interessante, através das exibições dos filmes, da música, do artesanato, do teatro. Então, a proposta da administração pública é dividir com a comunidade a arte, de um modo geral que a pessoa possa aproveitar mais. Os eventos, eles são gratuitos e todos podem participar? Exatamente. Todas as atividades realizadas pelo setor de cultura da prefeitura são gratuitas. Inclusive, fazer comemoração do aniversário de Tubarão, com várias atividades na rua, com shows, com eventos variados. Todos direcionados para vários tipos de públicos em vários locais e com a intenção também de trabalhar, de fornecer isso gratuitamente. Ter essa oportunidade das pessoas poderem trazer sua família, seus filhos e com isso se divertir e aproveitar. Esse momento da comemoração aqui da nossa cidade com certeza é marco, na questão cultural aqui da nossa região, enfim, para também estar relembrando toda a história do nosso município, não é Lilian? Exatamente. Para isso tem, um dos eventos que vai estar acontecendo é a Cavalgada Tropeira, que sai de Lages e passa por Tubarão no dia 30, no sábado, pela manhã, por volta de 10 horas da manhã. E eles estão trazendo também um resgate da história, de como surgiu a colonização dessas comunidades, essa troca que eles faziam, trazendo da serra a parte de alimentos e trocando com produtos que vinham via o porto, que era a Laguna, que era a Laguna na época. E isso faz com que se vivencie uma outra época, mas também de forma comemorativa. Então é de grande importância que as pessoas tenham conhecimento disso e que possam, então, vivenciar e aproveitar também, mais uma vez. Lilian, muito obrigada pelas informações. Manuela Veiga para o Câmera Aberta. Resumo e nós voltamos aos estúdios. Tchau.